Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho mais uma vez aqui ocupando essa tribuna chamar a atenção para o meu apoio total à comunidade indígena. Nós temos hoje aguardando uma decisão do Supremo sobre a demarcação das suas terras indígenas, de 6 mil indígenas em Brasília. Já é o terceiro adiamento e nós esperamos que hoje, quinta-feira, possam realmente dar uma solução para essa situação que é conflitante e, ao mesmo tempo, é uma situação que traz preocupação para nós, na medida em que não temos realmente condição de dar o suporte e segurança necessário a 6 mil indígenas há dias em Brasília. Então pedimos que hoje possamos realmente ter o resultado e que eles possam voltar com a vitória na mão para as suas aldeias.